Ei, mocinha! Ei, mocinha! Tá só comendo, quer nem saber da gente, né? Oi! Tá comendo aí tranquilinha, né? Essa é a rajadinha que acabei de resgatar da árvore ali na rua. Depois vou dar uma volta na rua aqui, ver se ela é de algum vizinho. Se não for, ela ganhou uma casa. E eu ganhei mais um amordinho, né, rajadinha? E já arrumei um nome pra ela também, rajada. E eu nunca tive um gato alaranjado assim. Né, lindinha? Mas ela é dócil, ela deve ter uma casinha. Ou algum sem coração que jogou ela na rua ali, né? Vamos, olha, princesinha. Ei! Ei, princesa! Que coisa mais de meiga! Gente, eu tava ali presa na árvore que uns caçorros malvados correram atrás de mim. E eu subi na árvore e fiquei presa lá em cima, fazendo miau, miau. Aí a Biane achou eu e me pegou e me trouxe pra cá, ó. Eu tô aqui deitadinha comendo um papá muito gostoso. É? Tô deitada em cima do sofá aqui, comendo um papagode tojo. Hum? Linda! Linda! Linda!